E agora chegou um momento especial para as crianças. Se arrumem aí bonitinhos para poder ouvir a história de hoje, que a história de hoje é maravilhosa e cheia de esperança. A história vem falando sobre juntos para sempre. Você já imaginou você ficar junto para sempre com seu papai, sua mamãe, seu melhor amigo? Não vai ser super gostoso? Então veja só o que Jesus está preparando para mim e para você. A gente sabe que nós gostamos de ver paisagens bonitas. A gente imagina todo mundo brincando num jardim, jogando uma bolinha bem gostoso, brincando com os colegas, não é verdade? Isso é tão bom, não é? Mas pena que no mundo hoje existem muitas coisas ruins. A gente vê as frutinhas que se apodrecem. Como é gostoso poder comer uma fruta. E além de apodrecer, olha só o tamaninho delas, são tão pequenas. Tenho certeza que quando Jesus criou esse mundo, as frutas eram muito mais bonitas, muito maiores também. Mas com o tempo, com o pecado, as coisas ruins foram acontecendo. E hoje as frutas murcham, as frutas apodrecem, as flores murcham. E também, olha só o que acontece. A gente passa a sentir dor, tem que usar remédios, tomar remédios para poder passar a dor que sentimos. E outra coisa ruim também, a gente vive sempre no perigo, com medo de ser assaltado por alguém, por alguma arma que pode machucar a mim, a você e aos nossos filhos. Que pena que esse mundo está dessa forma. Mas você sabia que Jesus prometeu um mundo muito melhor para cada um de nós? É, certa vez, ele falou para os seus discípulos uma coisa tão linda. Os discípulos ficavam sempre ali ouvindo Jesus, o que ele falava de tão bonito. Não só os discípulos, também como as pessoas. Uma multidão muito grande. E certa vez, Deus falou assim, Jesus falou para os discípulos, Olha, eu vou embora, mas eu vou para um lugar e eu quero preparar um lugar bem bonito para vocês. E vocês vão morar nesse lugar comigo. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que Jesus queria dizer com isso. Mas Jesus realmente, ele morreu aqui no lugar de cada um, para perdoar os pecados, para salvar de toda essa maldade. E ele foi para o céu preparar um lugar muito especial. Você quer ter uma ideia desse lugar muito especial que Jesus está preparando para nós? Então, veja essa imagem na telinha. Olha, não é lindo isso daí? Você já imaginou passar o dia brincando num jardim bem bonito com seus amigos? Ah, eu espero tanto esse dia. E você também deve esperar. E com certeza o céu vai ser maravilhoso. Ah, e outra coisa importante lá no céu, além de a gente encontrar Jesus, Lá não precisaremos mais tomar remédios, não precisaremos ficar com medo, ou ficar trancando a porta da nossa casa para não entrar ladrão. E também as frutas e as flores não vão ficar mais estragadas. Olha só, essa fruta tão feia agora, né? Mas lá no céu não vai acontecer isso. Você já imaginou que maravilha vai ser morar nesse lugar? Eu quero ir para o céu. E você? Então, vamos nos preparar aqui, enquanto estamos aqui na terra, nos preparar para um dia encontrarmos com o nosso Jesus, que vai voltar e nos levar para essa terra maravilhosa que Ele tem prometido para a gente desde o momento que Ele veio aqui na terra e viveu entre nós. Então, olha, espero te encontrar lá. Tá certo? E vamos brincar bastante com os animais no jardim, nos rios e em todos os lugares muito lindos do céu. Tá ok? Então, fica essa mensagenzinha hoje para você. E espero encontrá-lo no próximo Feliz Sábado com mais uma história muito legal. Um beijo carinhoso e tchau, tchau! Feliz Sábado com mais uma história muito legal.